Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de volta, Mariana Martins da Mari Fashion Mix pra trazer este modelo bafônico pra vocês que é Lace Front Susan Yacke, tá? Este modelo aqui, maravilhoso, como sempre costumo dizer, que todos os modelos são maravilhosos pra mim, né? Gente, este cabelo aqui é lindo! Ele tem 75cm de comprimento, é enorme, gigante, tá? A cor dela é F237, que é esse 2 aqui no fundo, a cor 2 no fundo, com 237 em cima, que é esse cor acobreado. Tem essas mechas mais marcadas, ó. A repartição dela é em L, vem até aqui atrás, invisible part, tá? Que é essa repartição fixa em L, ó. Tá bom? Essa telinha aqui, que eu sempre costumo dizer que ela a gente corta, tá? Assim que chegar na sua casa você vai cortar essa telinha, essa telinha não vai ficar aparecendo aqui na frente. Tá bom? Agora eu vou pegar uma outra pra vocês poderem ver como que é por dentro. Ela tem, como eu falei, 75cm de comprimento, a cor dela é linda, tá? É um cabelo pra você arrasar, tá? Combina com qualquer tom de pele, tá? Eu vou pegar aqui a repartição dela, como eu falei, ó, a tela dela em L. Dois pentinhos aqui na frente, dois pentinhos desse na frente, tá? Um pente maior aqui atrás, tá? Muito fácil de se colocar, tá? E a alça reguladora. Você prende aqui atrás a tela dela, tá? Cabelo lindo! Tá? É um dos cabelos preferidos. Um dos cabelos que mais saem aqui na nossa loja, tá? As meninas adoram cabelão, adoram cabelo longo, tá? Você tem um poder... Tá, gente? Olha que cabelo lindo, né? Então, como eu falei, a textura Iac é a textura de um cabelo liso, é um cabelo étnico escovado, tá? Alisado, tá bom? Por isso que tem esse nome, textura Iac, tá? Iac é isso. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Continue nos curtindo aqui na nossa... Nos acompanhando aqui no nosso canal, tá? E acompanhe também nas nossas redes sociais, que é o Facebook da Mariana Martins ou o Facebook da Mari Fashion Weeks, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!